Ora, cara, canta também Mas vem ser bazuca, por Tem que cantar com deboche Não entendi Alguém me ajuda Cê sabe o teu voto, eu também bato, bato Pra perder pro nó e pro cabaço, bato Finaliza, sonda, sinta brisa Deixa eu falar o que tá pensando Eu só quero me matar Ajuda a achar um sentido e eu te ajudo a não morrer O que acha do acordo? Se eu acho que pode ser Então só me fala o que sente Esse vazio me deprime Me dá um motivo pra viver porque eu não sinto isso Te levei no cabaré, mas não funciona não A mina que se dá prazer saiu com depressão Ela falou pra eu encontrar alguém que eu amo Mas que desgraça, eu já falei que isso é papo de vida